A decisão da juíza da Vara contra crimes de organizações criminosas, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, devolve à condição de réus, 18 membros da Associação Filhos do Pai Eterno e de outras que surgiram a partir da AFIP. Entre os réus está o líder da organização, Robson de Oliveira Pereira, o padre Robson. A própria justiça havia trancado o processo em outubro por entender que não havia crime, os negócios da AFIP seriam de natureza privada. Mas a juíza Placidina Pires aceitou os argumentos do Ministério Público de que a suposta organização criminosa, chefiada por padre Robson, arrecadava dinheiro de fiéis para a construção de uma nova igreja em Trindade e desviava para negócios particulares. Em geral, beneficiando parentes e amigos do padre. A investigação do esquema criminoso começou em 2018, mas os negócios suspeitos viriam desde a criação da AFIP, 16 anos atrás, em 2004. A denúncia do Ministério Público detalha o desvio de pelo menos 11 milhões de reais da associação. Em nome do padre, da AFIP ou de laranjas, teriam sido comprados imóveis, carros, hotéis, mineradoras e fazendas milionárias. Os pais do religioso teriam ganhado do filho uma casa de mais de um milhão de reais em um condomínio fechado entre Goiânia e Trindade. Há vários bens em nome de dois irmãos do padre Robson e de diretores da associação. Ainda de acordo com a denúncia, o esquema se utilizava de mecanismos típicos de lavagem de dinheiro para esconder as quantias desviadas. A defesa do padre Robson mantém a mesma tese de antes, a de que não houve crime por parte do padre e de nenhum dos denunciados pelo Ministério Público. A aceitação da denúncia pela juíza Placidina Pires se baseia em nada, de acordo com o advogado Pedro Paulo Medeiros.